Olá, amigo cooperado e cooperada. Sou o Vinícius Oliveira, consultor especialista em hortifrutícolas com foco em olerículas pela Copercidos. Hoje estamos dando início a uma série de reportagens sobre o tomate, onde irei apresentar para vocês todos os detalhes desta cultura. Falaremos sobre todos os conceitos, inovações e tendências. A cadeia produtiva de tomate tem forte relevância econômica no agronegócio brasileiro, pois movimenta um valor anual superior a 2 bilhões de reais. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de tomate do mundo. Temos uma ampla diversidade no plantio de tomate. Com uma área de aproximadamente 55 mil hectares, temos 17 mil hectares que são destinados para a indústria de processamento, usados para fazer o molho de tomate, o extrato de tomate e o ketchup. E em seguida, com aproximadamente 38 mil hectares, temos o plantio de tomate mesa, que tem como destino o consumo in natura, aquele tomate que encontramos nos supermercados. Um ponto importante apontado pelas pesquisas é que, atualmente no Brasil, cerca de 84% da área de tomate cultivada utiliza sementes híbridas. A utilização desses híbridos já é consolidada e atende a todos os mercados para a produção de tomate. Para a escolha de uma cultivar, devemos levar em consideração alguns pontos importantes, como por exemplo, o ciclo de produção, características de qualidade, como a firmeza do fruto, sua coloração, seu tamanho e formato e também as características agronômicas, como por exemplo, a resistência e ou tolerância a pragas e doenças. O plantio de tomate é dividido em dois grandes grupos, tomate indústria e tomate mesa. O sistema de produção de tomate indústria adota cultivares rasteiros, que são adaptadas para o plantio em campo aberto, e geralmente, seu hábito de crescimento é determinado. Esse tipo de fruto direciona-se principalmente para a indústria alimentícia, onde são feitos os molhos de tomate, os extratos e o ketchup. Após o transplantio, a planta se desenvolve e os frutos ficam em contato direto com o solo durante todo o ciclo de desenvolvimento e maturação. Um ponto importante a ressaltar é que o fruto que fica em contato com o solo, devido ao seu hábito de crescimento, não causa nenhum dano ou contaminação à saúde humana. A colheita é feita por volta de 110 dias em área total com o uso de máquinas. O sistema de produção de tomate mesa adota cultivares de crescimento indeterminado e que podem ser plantados ou em campo aberto ou ambiente protegido, que podem também ser chamados de estufas ou casa de vegetação. Os frutos dessas plantas exigem operações manuais na condução e na colheita. São plantados e conduzidos de forma vertical e os frutos não têm contato direto com o solo, por isso, são chamados de tomate estaqueado. Os frutos são destinados exclusivamente para o consumo in natura. São colhidos de forma gradual, conforme a necessidade do mercado consumidor ou a sua maturação. Diferente do tomate para indústria, seu ciclo produtivo pode se estender em até 120 dias de produção. Quando falamos em tomate para consumo in natura, temos uma divisão de quatro grupos de tomate. O tomate salada, que é o que possui uma maior área plantada, seguido pelo tomate do tipo italiano ou saladete, o tomate Santa Cruz e o tomate cereja. Obrigado e nos acompanhe em nossos meios de comunicação para ficar por dentro de todas as informações referentes ao bladio de tomate e conte com o time da Cooper Cities para tirar as dúvidas e acompanhar em campo todos os processos. Legenda Adriana Zanotto